Música Mini vacas são uma atração a parte na agrotins Os mini bovinos são uma atração a parte na agrotins, mas não é apenas a aparência Eles medem a metade de um animal de grande porte, o que pode trazer lucro aos criadores A mini vaca, segundo o veterinário da CEAGRO, pode produzir em média 10 litros de leite por dia E possui um custo de criação inferior ao de outros animais O que pode ser uma opção rentável, especialmente ao pequeno produtor Dentre as áreas raças que nós teremos aqui na agrotins, também tem animais de pequeno porte Mini animais, que isso acaba também embelezando a propriedade rural Trazendo uma forma de poder trazer culturismo, uma forma de poder trazer uma diferenciação da pecuária tradicional Pelo tamanho dos animais não há necessidade de grandes áreas Exatamente, e também o investimento não torna-se muito alto E é uma forma de poder também diminuir os custos de produção Haja visto também que o produtor nos falou que tem uma pequena criação também de animais de aptidão leiteira E uma dessas pequenas animais está dando 10 litros de leite Então, na verdade, também torna-se uma alternativa para os produtores A produtividade de uma mini vaca como essa é de uma vaca normal Por ela ter o gene dominante ao ananismo Ela não passa de 1,10m de altura Chegando a pesar entre 150 e 200kg A puberdade acontece a partir de um ano e meio de idade O preço de produção se torna bem menor do que o de uma vaca holandesa Porque ela come menos, apenas 10% de seu peso Se ela pesa de 150 a 200kg, consumiria 10kg de alimento por dia A vantagem é que se o leite está custando 70 centavos o litro O valor será de 210 por mês Caso ela produza 10 litros por dia, como são animais pequenos O produtor com pouca área é beneficiado Podendo dobrar o número de animais Cada exemplar pode custar até 3 mil reais Seagro realiza torneio leiteiro e premia raças Amanhã de sábado foi marcada pelo final das competições entre raças E o concurso leiteiro que aconteceu durante a AgroTins Essa é mais uma ação da organização Para apresentar o potencial produtivo dos animais E a genética do rebanho tocantinense Sem dúvida nenhuma, nosso rebanho a cada ano Nesses 25 anos de estado A cada ano ele vem melhorando E aqui na AgroTins a gente procura trazer poucos animais Mas de genética realmente apropriada O que nós queremos demonstrar na AgroTins Que é afinada dela, é genética Não é comercial, não é nada disso Então por isso, às vezes vem alguma pessoa Ah, mas tem muito pouco gado Mas é porque realmente a gente seleciona o máximo possível Para que se tenha aqui genética como essa Que você está aí demonstrando agora O chamado gado PO O gado PO é puro de origem, né, Nelore E é o gado base, né, do tocantins Acredito que o nosso rebanho Ele seja, não todo PO, mas de descendência Nelore 98% do nosso rebanho Então é o foco, é o objetivo Do estado é produzir um gado de primeira linha O concurso leiteiro teve a participação De 15 animais de raças variadas Com a produção de 35 quilos E 308 gramas de leite A vaca cabrita ficou em primeiro lugar Que tipo de tratamento o gado recebe lá no campo? Ah, é um tratamento que a gente dá A gente dá ração de acordo que os técnicos do SEBRAE Nos fornece É ração balanceada É capim de ótima qualidade Que ela trabalha no pasto rotacionário Cada dia num piquete Ela é capaz que é até mais bem cuidada do que eu Por isso tem o sucesso que tem hoje Os carneiros também tiveram atenção especial E ranquearam entre as raças Este touro da raça Nelore É de São Miguel do Araguaia O animal tem 28 meses de idade São 923 quilos e foi campeão entre os machos É preparado para ser campeão Desde bezerro Já é um gado que a gente já vem trabalhando A satisfação para a gente que é tratador Cuidar de um animal desse Para chegar num poste desse como campeão na agrotinze Isso valoriza também o trabalho de quem trata? Com certeza Depois do intervalo Pelé visita a agrotinze Você vai ver como foi a movimentação no último dia de feira E aí E aí E aí E aí Obrigado.